Os vereadores do Rio se reúnem novamente nesta quinta-feira para mais uma sessão plenária virtual. Na pauta, discussão de projetos ligados à crise provocada pelo novo coronavírus. E a RioTV Câmara transmite simultaneamente, a partir das três da tarde, pela RioTV Câmara, da TV aberta, canal digital 15.3 e no canal da emissora no YouTube. O prefeito Marcelo Prevella anunciou a chegada de 300 respiradores para o tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com o prefeito, esses respiradores serão divididos da seguinte forma. 200 para o hospital de referência Ronaldo Gazola, 80 para o hospital de campanha no Rio Centro e 20 para a coordenação regional de emergência no Leblon. Esses equipamentos que chegaram agora vão colocar o hospital de campanha pleno funcionamento e o Gazola pleno funcionamento. Estamos mandando 201 equipamentos, perdão, 200 equipamentos para o Gazola e 100 equipamentos, 80 equipamentos para o hospital de campanha e 20 equipamentos novos para o Cerro do Leblon. Então, esses equipamentos que vieram para cá novos, os que estavam aqui, que são ótimos, os que estavam no Gazola em funcionamento, vão ser espalhados por vários hospitais da rede e alguns devolvidos, porque a gente tinha pego e emprestado alguns deles do hospital universitário que estarão sendo devolvidos. Durante a coletiva imprensa, Crevela disse que a ocupação atual do hospital do Rio Centro está em 30%. A previsão é que nos próximos 10 dias a unidade esteja com todos os 500 leitos preenchidos. A cidade tem pelo menos 10.800 pessoas contaminadas e mais de 1.270 óbitos confirmados. Nós estamos num ritmo de receber de 6 em 6, de 6 em 6. Então, vem 6, passam pela nossa triagem, vão para a enfermaria ou vão para a UTI, aí abre mais 6. E isso, cada vez nós somos mais bem treinados, a gente faz essa triagem em menos tempo. Nosso pessoal está fazendo menos tempo. O que pode acontecer também, a gente fazer 10 triagens por dia, 15 triagens por dia. Então, nós vamos ter 100 pessoas entrando aqui num dia. Então, eu acredito que mais 4, 5, 6 dias, lá no Gazola, já teremos 201 leitos de UTI, 180 de enfermaria e aqui os 100 de UTI e 400 de enfermaria. Pela manhã, a prefeitura instalou novas barreiras em toda a cidade. Dessa vez, foi feita na Tijuca, Pavuna e Meia. Tendo a ajuda da população, o mais rápido possível a gente vai estar com isso normalizado. Nós vamos voltar em breve, ter as nossas vidas, tudo normal. Mas, se a gente continuar com a dificuldade e a curva ainda crescendo, crescendo, é natural que a gente vai continuar expandindo, levando bloqueios para outros lugares. E se assim for necessário, para toda a capital. O prefeito Marcelo Crivella não descartou aumentar o prazo de quarentena. À medida que nós tenhamos leitos, vamos dizer assim, disponíveis, em boa quantidade, e as nossas curvas estejam baixando, claro que nós vamos voltar às atividades. Todos nós queremos. Não há um carioca que não queira. Eu garanto a vocês, todos os cariocas querem voltar às atividades. Agora, precisamos voltar dentro de uma situação em que o nível de infecção esteja baixo, que não coloque em risco pessoas com morbidades e também idosos, e nós tenhamos leitos para atender as pessoas. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa, do Rio de Janeiro, instituíram a Comissão RJ Ciência no Combate à Covid-19. O grupo passa a trabalhar imediatamente em frentes de curtíssimo prazo, como a adesão em massa da população ao isolamento social e ao acesso a testes diagnósticos, até o médio e longo prazos, como a invenção de vacinas. A nova comissão pretende colaborar com estratégias para enfrentamento da pandemia a partir da geração de análise e evidências em áreas como medicina, epidemiologia, virologia, biotecnologia, inteligência artificial e economia também. Leonardo Rodrigues, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos atende hoje para contar da formação de uma comissão para a Covid-19. Secretário, obrigada por nos atender. Em que consiste esse grupo que foi criado recentemente? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Esse grupo surgiu da necessidade de uma participação maior da comunidade da ciência no estado do Rio de Janeiro nas ações do governo no combate ao Covid-19. E aí nós juntamos aqui uma boa parte de notáveis na área de ciência, tecnologia e economia, para que montássemos um grupo capaz de trabalhar não só no desenvolvimento de ideias, mas também compilar todas essas informações que circulam quanto ao coronavírus e auxiliar o governo do estado na tomada de decisões em tudo aquilo que envolve a ciência e também a área econômica, ou seja, durante e o pós-pandemia. Então, esse grupo foi criado. É um grupo que tem a direção hoje do presidente da FAPERJ, o professor pesquisador doutor Gerson Lima. E aí nós temos ali a participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e também de pesquisadores e mestres da UERJ, da UFRJ, da ANM, da IECPN, da Fiocruz, da PUC. Então, nós estamos trabalhando muito nessa questão de desenvolver soluções, propostas de soluções para o combate ao Covid-19. Portanto, é um comitê formado por várias instituições estaduais com a intenção de elaborar várias estratégias e táticas de combate ao coronavírus a curto, médio e longo prazo. Quais seriam essas? Então, Mariana, na verdade, esse grupo não é só formado por instituições estaduais. A coordenação é estadual, a ação é estadual, ela é da Secretaria, mas nós temos a participação da Fiocruz, da UFRJ, da PUC. Nós estamos falando do professor Amilka, da UFRJ, que é uma das maiores referências hoje nessa área, o doutor Paulo Niemeyer, na área de Economia, o doutor Armínio Fraga. Então, nós temos aí um grupo muito grande, o doutor Roberto Medronho, da UFRJ, especialistas da UFRJ. Então, são as instituições estaduais e federais que ficam instaladas aqui no Rio de Janeiro. Então, é o ambiente da ciência no estado do Rio de Janeiro. Nossa primeira ação já foi criar um questionário para identificar os casos de subnotificação. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre as possíveis mudanças no calendário eleitoral em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. As eleições deverão ocorrer em cerca de 5.700 municípios brasileiros para eleger prefeitos e vereadores. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor de Direito Eleitoral, doutor Marcos Ramayana. Doutor, é possível que haja adiamento das eleições por conta da pandemia? Eu, assim, penso que, vamos imaginar, se essa situação perdurar e cada dia vai perdurando mais, passa a ser quase que inevitável o adiamento. Aí vão dizer, não, mas precisa de uma lei. Tudo bem, precisa de uma lei. Mas eu tenho aqui no Código Eleitoral um artigo que pode subsidiar um pouco isso. Você vê, a nossa lei eleitoral nunca tem uma previsão muito expressa sobre tudo isso. Então, é sempre um conjunto de interpretações sistemáticas, como se fala, é o que se chama de uma exegese teleológica sistêmica da legislação eleitoral. O que vem a ser isso? Nós teríamos que coadunar alguns artigos para que pudéssemos chegar a cumprir os artigos da Constituição e da lei para que possamos chegar a essa conclusão sem uma alteração legislativa, vamos dizer assim, com material jurídico que nós já possuímos. O que eu digo, não tem uma previsão expressa no nosso Código Eleitoral, na Lei nº 9.504, não tem dizendo assim, no caso de calamidade pública, no caso dessas hipóteses, as eleições serão adiadas. Mas não temos uma regra, porque aí seria muito fácil, era só abrir o artigo tal e estava resolvido o problema. Então, é assim, um conjunto de interpretações. Primeiro, nós temos o artigo 1º e 14 da Constituição, que falam na universalidade do sufrágio. O que vem a ser isso? O nosso sufrágio não pode ser restrito. E a nossa Constituição tem como cláusula pétrea, que é aquele núcleo imodificado da Constituição, no artigo 60, parágrafo 4, a universalidade do sufrágio. Ou seja, o que significa isso, dentre outras interpretações? Que nós não podemos restringir o voto a um número determinado de eleitores de um município, por exemplo. Então, por exemplo, se nós temos uma pandemia, e nós temos toda uma legislação da pandemia, inclusive judicializada em vários tribunais, dizendo que idosos não podem sair de casa. Idosos, claro, você vai perguntar, ah, mas quem tem mais de 70 anos o voto é facultativo. Sim, mas ele tem direito de votar. O voto é facultativo. Quer dizer, essas pessoas vão querer votar. E, de repente, há uma legislação sanitária, que é instituída pelos prefeitos, que limita o voto. E essa legislação não pode, ao meu ver, também se sobrepor à Constituição. Então, aqui, essa limitação, ao meu ver, tem um viés de interpretação, como eu estava dizendo, que os tribunais podem tentar, a justiça, vamos dizer, mais uma vez, como a última âncora, o último baluarte para poder resolver os problemas, a justiça eleitoral poderia tentar uma solução sobre isso. O correto seria o legislador, o Congresso, rapidamente se reunir e fazer uma legislação sobre esse aspecto. Doutor Marco Ramayana, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revela que a pandemia do novo coronavírus está provocando problemas como ansiedade e insônia na população. A pesquisa realizada entre março e abril deste ano mostra que os brasileiros estão dormindo muito menos com medo da doença que assola o Brasil e o mundo. Sobre este assunto, eu conversei com a neurologista Cristiane Bahia, que é chefe do setor de sono da UERJ. A pandemia está atrapalhando o sono das pessoas? Com certeza, Chapô. A pandemia trouxe uma série de mudanças no estilo de vida das pessoas e toda essa grande mudança associada ao estresse, à tensão de contrair a doença tem tirado o sono dos brasileiros. Agora, a senhora está tendo procura, uma procura grande? A senhora notou que na prática isso aumentou? A senhora, o Hospital Pedro Ernesto, onde a senhora dá consulta, as consultas estão interrompidas por conta até da pandemia. Mas a senhora vem recebendo procura, e-mail, WhatsApp, ligação de pessoas, de pacientes seus reclamando disso? Sim, o WhatsApp não para de tocar com pacientes e até amigos mesmo, se queixando de pior, é importante na qualidade do sono, relacionado a vários fatores. Primeiro, quem tem filho pequeno, uma grande mudança foi os filhos não estarem mais na escola. Então, isso leva a uma mudança de rotina muito grande, as crianças ficarem em casa, ter aquela questão de não ter o horário adequado para a atividade física, sair, gastar energia. Então, isso começa pelas crianças, uma dificuldade de as crianças gastarem energia e estarem com sono na hora que estavam acostumadas a dormir. Isso já gera um estresse nos pais, a questão de como lidar com isso. Outra questão que é importante é a piora dos sintomas de ansiedade também, pela tensão de contaminar, de se contaminar e de levar essa contaminação para alguém da família. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, estamos aqui abertos, esperamos poder contar sempre com a sua participação, que é sempre muito esclarecedora. Nesse 13 de maio, é celebrada a abolição da escravatura. Em 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea. Nos dias atuais, apesar de negáveis avanços, a população negra ainda sofre com oportunidades desiguais, baixos salários e preconceitos. Para lembrar o sofrimento do negro e da negra escravizada e sua luta por liberdade, você fica agora com um trecho da poesia cantada, no tempo da escravidão, de autoria e interpretação do mestre Tony Vargas. Já vivi num outro tempo, um tempo da escravidão, um tempo de muita dor, um tempo de escuridão. Quando eu fugi da fazenda em noite de lua cheia, senti medo na floresta, o sangue gelou na veia. E de força, eu fui seguindo pela trilha do luar, sentindo a proteção de meu pai, meu orixá. Na floresta que eu fiz quilombo, não tem pra me libertar. Meu filho, nasceu vivo. Eu morri sem me interligar. Eu já vivi num outro tempo, no tempo da escravidão. Eu já vivi num outro tempo, no tempo da escravidão. Tinha medo, meu colégio, meu sangue, a lona via. Eu já vivi num outro tempo, no tempo da escravidão.